Olá, todo mundo! Eu sou a Isa. Não, pera. Olá, todo mundo! Eu não sou a Isa. Eu sou o Matheus, o namorado da Isa. Eu tô gravando esse vídeo hoje pra ela porque ela não tá muito bem hoje. Daí ela pediu pra eu fazer esse favorzinho pra ela. Eu não pedi nada. Pediu sim. E eu vou gravar pra vocês o vídeo sobre a segunda parte do Stylet. Sobre o review lá das primeiras impressões e tudo mais que ela faz. Não foi primeiras impressões dessa vez. Só que dessa vez não foi primeiras impressões porque ela acabou jogando um pouco mais. Eu também acabei jogando um pouco o jogo. Então, começando, quando a gente usa a toca, não corta o cabelo. Olha só, o cabelo tá perfeito aqui. Tá tranquilo. A segunda parte que eu queria falar é sobre essa parte de entradas diárias. O COVID, quando você entra diariamente, você consegue pegar os 100 diamantes e 20 ingressos. Só que aqui eles fizeram uma abordagem um pouco diferente. Onde você pega uma quantidade X de rubis sempre que você entra. Até o quarto dia você recebe 150. Um adendo, isso daqui é por causa do evento. Normalmente é menos do que isso. Tá tendo um evento agora. Porque eles já fizemos 500 mil posts no jogo. Eles decidiram fazer um evento sobre aumentar a quantidade de rubis que você recebe. E a quantidade de recompensas que você recebe durante os desafios. Amanhã a gente vai receber 500 rubis. E depois de amanhã a gente vai receber mil rubis. Eles fizeram uma abordagem muito diferente também. Sobre o quesito de você fazer missões diárias. Que, por exemplo, é você curtir um post de alguém. Comparando com o COVID, quando entra e tem o desafio diário, você recebe 500 cash. Aqui você entra e faz 5 missões diárias sempre. E você recebe uma quantidade de cash e rubis por cada uma. E quando você completa todas, você recebe uma quantidade de rubis. Eu não sei exatamente quanto. 50 nesse momento. Esse jogo tem 3 lugares pra gente fazer desafios. Esse daqui é o primeiro. Você entra nele. Você tem 2 de energia pra fazer ele. A cada 4 horas você recebe 1 de energia. Sempre que você faz uma vez um desafio aqui. E você recebe um ponto em uma barrinha que você faz de cupons. Aqui em cima. Quando você completa essa barrinha, que é até 10. Você ganha um cupom de desconto pra você gastar nas suas roupas. Aqui você pode escolher qual tipo de desafio você quer fazer. Por exemplo, aqui você não pode escolher. E você dá uma olhada em estilos de roupas que essas pessoas estão fazendo. Pra você ter uma ideia sobre que tipo de roupa você quer fazer. Inclusive, você pode até salvar o desafio de alguém. Como eu fiz aqui. O estilo, a roupa de alguém. E mandar um desafio exatamente igual. Isso é um pouco... Roubo. Eu acho esquisito também. Esse desafio, ele não vai pra votação. Como no Covid. Mas ele gasta um coisinho de... Eu acho totalmente aleatório isso daí. É mais uma desculpa pra você ganhar cupom. Porque você pode enviar 2 por um tempo limitado. Você pode copiar o look de alguém. Tipo, não sei o que tá aí. Agora eu vou dar uma opinião da Isa. Não, essa parte eu acho que deu pra ouvir. Tá. Você envia o desafio assim mesmo. Você copia o da pessoa. Aê, copiei. Agora eu posso enviar. E enviei. Uhul! Agora, envia o desafio. Tá completo. Eu pego a recompensa. E é basicamente isso. Por exemplo, aqui eu tô ganhando 100 cash. Porque tá no evento. Eu tô multiplicando por 5 a quantidade de cash que eu ganho. E como vocês podem ver, aumentou a barrinha ali. Tá em 8 agora. A Isa entrou nesses últimos dias. Você podia escolher o desafio que você quer fazer. Clicando ali na barrinha de cima. Mas agora você não pode mais. Você só pode fazer o desafio que aparece ali. Como vocês podem ver, agora eu sou o primeiro no desafio. Muita gente posta todas as vezes. Só que quando você é um dos primeiros, aparece uma telinha assim. Onde você não pode pegar o desafio de alguém. Você tem que fazer um desafio. Dá pra esperar e daí você pega o desafio de alguém, né? Aqui, no request, é uma outra aba onde você faz desafios. Não bem desafios. Seria como se alguém estivesse fazendo um pedido pra você. E tem umas condições pra você poder fazer esse desafio. E você meio que tem que acertar o que você tem que fazer. Por exemplo, ela tá pedindo pra eu fazer um desafio sobre road trip. Com o meu amigo. Style a boa road fit for a road trip with a ethnic vibe. Eu vou fazer um desafio aqui. Vai talvez demorar um pouco. Eu demoro pra fazer looks. Não tem como você fugir do tema. Porque tem peças selecionadas que você pode usar. Só que tem como você errar o que ela pediu pra você. Não sei bem como. Porque você não consegue fugir do tema como que você erra, né? Mas tudo bem. A blusa, ela sempre vai pra dentro da saia. Ou da calça. Isso é algo diferente do COVID. Eu não sei se tem como fazer ela não ficar debaixo. Até onde a Isa jogou. Os cosméticos não influenciam em nada nesse modo. E você não gasta nada pra fazer ele. Por exemplo, aqui. Como vocês podem ver ali na barrinha do lado. Não tem nada do chapéu. Mas o chapéu tá aqui. Ele foi obrigatório. Eu vou mandar assim. Fiz rapidinho. Eu gostei de como ficou até. Vamos ver se eu acerto. Eu não ajudei. Vamos ver se eu acerto o que ela me pediu. Ela ficou 80% feliz. Tá bom. Não. Ah, não tá bom. Ela ficou... Ops. Ó, aí vai ter uma dica aí. Ela pediu pra eu usar óculos de sol. Deixa eu tentar de novo. Pera aí, eu vou pôr o óculos de sol agora. Coloquei os óculos de sol agora que ela me falou pra pôr. E vamos ver como que ela se sente agora. 100% feliz. Esson. Esson? Esson. 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 Perfeito. Clean reward. É isso. Recebi recompensa. 500 cash e 38 rubis. Muito fácil. Ok. Próxima coisa que a gente vai fazer. Eu não quero aceitar mais um porque eu vou continuar gravando o vídeo. Pera aí. O outro lugar que tem como a gente mandar um desafio, por assim dizer. Aqui no... Nessa coisinha aqui de... Eu não sei o nome. Ranking. Nesse ranking. Pódio. Nesse pódio, isso. Nesse pódio. É... Aqui tem três coisas que você pode fazer, basicamente. Uma delas é ver o seu content. E são as coisas que você fez anteriormente. Por exemplo, a Isa. Ela fez dois Ops e um B. Daí tem como a gente ver também a quantidade de desafios que já rolaram. Nesse mês já rolaram bastante. O mês começou faz 16 dias e tem até que um tanto aqui. Não tem tanto quanto o Covid, porque o Covid tem seis por dia, né? A gente pode ver que esse daqui posta bem menos. Porque é um jogo novo. Eu não sei se é por isso ou se não é por causa que eles não focam tanto nessa área de desafios. Porque ainda tem mais coisas que esse jogo tem. Aqui a gente pode votar. Que seria no rating aqui. A gente vota no desafio que tá aqui. Sempre tem só um desafio pra entrar. E às vezes até não tem nenhum. Como vocês podem ver aqui, quando você vai bem no desafio, você pode ganhar até mil diamantes. Não sei se isso é por causa do evento. Diamantes não. Rubis? Rubi mesmo? Eu inventei. Não sei. É um diamante rosa. Eu vou votar. Eu recebo 50 cash por fazer. Não sei se isso é por causa do negócio também. Mas é basicamente... Ah! Quarta de final. Vou escolher qual das duas foi melhor. A gente não tá acostumado de jeito nenhum com esse sistema de votação. Onde eu vou escolhendo quartas de final, daí semifinal e final. É meio diferente. Os resultados também. O tipo de nota é diferente. Não é uma estrela, duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas. Ele é... UPS! C, B, A, S... I, S, 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 S. São tipos de notas mais asiáticas. Tá. Eu vou votar aqui. Ornamentos esquisitos. Essa daqui eu gostei. Vamos lá. Gostei. Demora muito tempo pra sair da falta de cada uma. A votação é bem longa, só que ela é diferente. A Isa gostou bastante do tipo de votação, porque a gente sabe exatamente o que tá acontecendo. Diferente do coach, a gente não sabe exatamente o que acontece. Eu gostei dessa piscadinha que ela deu. Semi-final. Eu gostei da piscadinha. Desculpa. Gostei mais dessa. Eu acho que eu vou fazer ela ganhar. Não vou fazer da piscadinha. Tadinha da piscadinha. Tá, agora a gente tá na final. Eu voto nessa daqui. E basicamente ela ficou em primeiro lugar no meu pódio. Isso vai influenciar uma porcentagem na nota. De acordo com quem ficou em primeiro, se ela ficou bastante vezes em primeiro, ela tira uma nota boa. Por exemplo, SSSS. Eu entrei aqui em um desafio. E nesse desafio, uma pessoa que tirou SSSS, por exemplo, ela tem 61% de estada no primeiro lugar. E ela foi votada? 86%? Eu não sei exatamente o que acontece, na verdade. Eu falei um pouco errado. Desculpa. Não dá pra traduzir. Mas eles são bem transparentes. Mas dá pra gente ver bastante sobre como é a votação. Por exemplo, essa moça aqui, ela tem 200 pontos de score. Daí essa outra tem 191. Ou seja, em todas as votações que elas entraram, elas foram votadas mais de 80% das vezes. Ou seja, elas saíram da quarta de final. E elas ficaram em primeiro lugar sempre das vezes que elas foram votadas, 64% das vezes. Isso quer dizer que elas ficaram em cima muitas vezes. Além disso, como vocês podem ter visto, não sei se vocês viram, se a Isa colocou ou não. Mas esse jogo drena a bateria. Quando você deixa ele aberto, a gente tava com 49%, agora a gente já tá com 19%. E faz pouco tempo. 20 minutos que a gente tá gravando. Eu vou entrar em um desses desafios. Ele pede pra eu fazer um desafio Spring Day em Cardigan Outfit for Spring Day. No dia de primavera, eu tenho que usar um cardigan. Você sabe o que é um cardigan? Eu tenho que usar um cardigan num dia de primavera, olha só. Vamos lá, eu gosto de cardigans. Ó, ela já chega como? Olhando pra gente toda bravíssima. Por que eu já tô aqui no estúdio? Eu nem fiz o look. Eu tenho que fazer o look e tirar foto. Eu achei meio estranho isso porque eu achei que eu ia entrar primeiro no look. Mas tudo bem. Meu Deus, não tá chegando nunca nos cardigans. Eu não sei o que é um cardigan direito. Isso aqui é um cardigan? Não. Isso aqui é um cardigan? Não, o cardigan é maior. Isso aqui é um cardigan? Por que? Oh, esse daqui. Olha quanto custa. Desculpa, mas eu vou gostar. O título do vídeo vai ser Meu namorado gasta todo o meu dinheiro no joguinho de moda. Hum? Que lindo, amor, mas você vai ter que comprar muito coisa. Não. Só o cardigan. Terminei o look. Ele ficou... Não sei. Eu gostei. Eu vou enviar agora ele. Eu tirei minha camisa! Botei de novo. Tá? Eu só tenho que comprar uma coisa. Eu vou usar um cupom... Não posso usar o cupom. Porque é diamante. Né? É... Eu acho que é por causa disso. Eu só vou comprar o cardigan. Porque é a única coisa que eu não tinha. Eu não tinha nenhum cardigan, não. Não pode reclamar. Comprei. Ela já tá vestida. Agora o que a gente tem que fazer é tirar uma foto dela. Tem bastante formas que ela pode se mexer. Eu vou colocar um chique aqui. Não. Isso daqui ela fica meio snob. Ih! A mão dela tá atravessando o cardigan. Não vai poder ser essa pose, droga. Como vocês podem ver, essa hora requer muita concentração. E... Paciei. Enviei. Vou tirar foto. E agora eu vou enviar. Que lindo, amor! Ela não ficou na melhor das posições. E ela bugou um pouco o braço. Mas tudo bem. Essa mensagem é porque tem como você enviar fundos. E... Se você enviou algum fundo com conteúdo inapropriado, eles podem banir sua conta. Então cuidado. Não façam isso, por favor. Eu não vou enviar nenhuma foto. Eu vou usar com um fundo normal mesmo. E... Enviei. Entrei. Daqui a um tempo eu vou começar a ser votado. E daqui a um tempo eu recebo o resultado. A gente já fez bastante coisa até aqui. A gente já fez dois looks. A gente já falou sobre bastante coisa. Mas eu ainda quero falar sobre mais algumas coisinhas. Umas duas ou três. Então... Vamos lá. Quero falar um pouco sobre a loja. A loja... Ela... Tem coisas que você pode comprar. Com dinheiro real. Tem coisas que você pode comprar com... O próprio diamante do jogo. Por exemplo, essa daqui que eu não vou comprar. Senão a Isa vai brigar comigo. Nessas coisas você tem... Itens que você não pode comprar sempre no jogo. No dressing room você não consegue comprar. Aquele negócio que a Isa mostrou no último vídeo. Por último eu vou mostrar o feed. Que é basicamente o Instagram que tem no jogo. Você tem o browse. Que é onde você dá uma olhada. Nos looks que as pessoas enviaram. Tem o feed. Que é onde eu vejo o que... As pessoas que eu sigo enviaram. Tem o meu perfil. É onde tem as coisas que eu envie. Por exemplo, essa daqui que sou eu. É a Isa. Foi a primeira coisa que ela enviou. Isso, identidade. Daí tem esse último aqui que tem um comentário. E a Larissa, ela comentou que ela veio pelo nosso último vídeo. Obrigado Larissa. Só falta mais uma coisa. Que aqui no nosso perfil a gente pode digitar bastante coisa dele. A gente pode clicar em edit perfil. E a gente pode mudar a foto de perfil. E a foto de fundo. Esse é o perfil caso alguém queira seguir a Isa. A parte de notificações. Ela fica ali em cima. Em um lugar muito ruim. Porque qualquer notificação que você recebe. Você não sabe que tem uma notificação. Você sabe se você clicar ali e ver. Você clicar aqui. Onde tem o feed. Ela pediu desculpa por... Caso as pessoas tenham seguido. E ela não tenha seguido de volta. Mas ela vai tentar se... Eu vou tentar seguir de volta que eu não vi. Até que ela não tava olhando as notificações. Porque realmente é bem difícil de você ver ali. Ela tem 91 de notificações. Ela não fez nada. E por último. Aqui no Instagram. Você pode clicar nesse maisinho. E mandar uma foto sua. Muito obrigado pessoal. Por assistir até aqui. Se inscreve aí. Deixa o like. Me fala um pouco sobre a minha performance. Se o áudio estiver ruim. Ou qualquer coisa assim. Foi culpa minha. Desculpa. E é isso. Tchau. Esse desafio aqui por exemplo. Ele não... Você vai por essa parte aí que você falou. Não sei se pegou. Tá bom. É... Eu tô indo no rodeio, Matheus. E... O que que é pra falar mais? Pronto. Agora sim ela tá indo no rodeio. E... É que o LOL é assim? Sim. É coisa de... Por isso que elas tem tantas... E economia de bateria. Deixa eu ver. Se não quer. Isso daqui seria um card. Isso daqui seria um card. Ah. Muita... Muita informação, né? Amor, não mistura estampa. Muita informação. Foi o que eu perguntei. Que bravo. É que o amarelo ele é bastante spring. Tá bom. Vamos usar o amarelo. Não usa branco com branco. Com branco. Com branco. Eu vou usar o amarelo porque ele é bastante spring. O look manda programática no style. Amor. Você é muito príncipe. Tá bom. Tchau.